Luba ou Nomet, eu tô encantada com a sua culinária. Ai, muito obrigada. Porque você juntou duas delícias. Pois é, tá vendo? O cural com creme brulé. E ainda coloquei uma camada de goiabada dentro desse cural em homenagem a você. Mentira que é recheado! É, pois é. Meu Deus, vamos lá? Vamos aos ingredientes, agradeço imensamente desde já. Você vai precisar para o cural. 4 espigas de milho, 2 xícaras de chá de leite, 200 ml de leite de coco E 1 xícara de chá de açúcar Para a montagem, 1 xícara de chá de goiabada cremosa 1 xícara de chá de açúcar Canela em pó a gosto Lu, se eu não tiver as espigas, pode usar... Milho de caixinha? Ou o congelado? Então, eu preciso ver o congelado. Sinceramente, eu não sei se ele é cozido. O milho de latinha, ele é cozido. Então, não. O congelado só se ele for in natura. Só se ele for in natura. Sinceramente, eu não sei se é. Tá bom. Aqui, então, eu já debulhei o milho cru. Então, eu peguei a espiga e debulhei. Milho cru. E vou colocar... Tá linda esse cabelo, hein? Muito obrigada. Ficou um arraso, não ficou? Ficou um arraso. Quem fez? Você sabe? Ai, esqueci o nome dela. Nossa, tá maravilhosa essas tranças. Aqui, ela fez aqui. É, um arraso. Minha maquiagem também, adorei. Também, tá linda. Colocamos o milho aqui no liquidificador. O pessoal capricha, viu? Vou colocar o leite e o leite de coco. Se tiver alguma restrição a leite, pode usar tudo de leite de coco. Eu acho que fica uma delícia, fica com um gostinho mais forte de coco, que eu acho ótimo. Vamos tampar e vamos bater pra quebrar todo esse milho aqui no leite. Tchau, tchau. Antes a gente vai passar pela peneira. Então a gente já coloca a peneira aqui em cima da panela e vai virando o cural aqui. E vamos mexendo. Gente, aqui eu tô fazendo meia receita pra ser um pouco mais rápido o processo, especialmente na panela, tá? Então aqui eu tô com duas espigas de milho. Quando vocês forem ver o rendimento da receita, eu tô com duas espigas, tá? A receita completa dá? São... eu fiz todas essas tigelinhas com ela, deu oito tigelinhas, é bastante. Então a gente vai passando aqui e, gente, não joguem fora o bagaço, tá bom? Bolo. Esse bolo de milho que eu trouxe aqui é bolo de bagaço de milho do cural. Eu depois explico pra vocês e depois também posso colocar nas minhas redes sociais a receita pra vocês fazerem em casa. Se você não for fazer no mesmo dia, pode até congelar esse bagaço pra fazer o bolo outro dia. Já vai garantindo os pratos juninos, né? Começa pelo cural, a semana seguinte faz um bolinho de milho. E pronto, olha, escorreu bem. Pronto, a gente separa aqui. Vamos congelar. Vamos congelar esse bagaço de milho. Aqui a gente vai juntar o açúcar. Gente, aqui eu uso sempre o açúcar cristal, mas é porque é o açúcar que eu tô acostumada a usar. Pode ser o refinado, pode ser demerara, pode ser o açúcar que você tiver o hábito de usar em casa, tá bom? Tá bom. O açúcar da receita, eu acho, na minha opinião, dá um cural bem docinho. Se você preferir, pode diminuir até metade, assim, vai do gosto da sua família, tá? Vamos colocar aqui, vamos mexendo até dar o ponto. Mais ou menos, depois que ferveu, uns dois minutinhos de fervura, ele tá no ponto. Aqui é outra coisa que eu acho que é uma coisa um pouco pessoal, né? Eu vejo mesmo lá em casa. Eu gosto do cural mais cremoso, minha mãe gosta um pouco mais firminho, então também vai um pouco de ajustar o ponto de acordo com a sua preferência. E eu dou esse ponto aí no fogão? No fogão. Você vai ver, se ele começa a ferver, ele vai começando a engrossar, ficando uma textura de mingau. Então, conforme, quanto mais você deixar ficar um mingau mais grosso, mais durinho ele vai ficar quando esfriar. Lembrando que quando esfria, ele endurece mais ainda. Então, você vai olhar e vai falar, nossa, mas ainda tá muito mole. Mas só que quando esfriar, ele dá uma endurecidinha um pouco a mais. Então, você tem que tirar, digamos, um pouco antes, vai, do ponto que você gostaria que ele tivesse quando pronto. Agora, reposto te pedir um favor? Até dois. Você pode ir mexendo aqui pra eu começar montando a tigelinha? Claro, claro. Enquanto a gente, ele vai aqui começando a ferver, é só ir mexendo. Tá bom. Sem segredos. Com licença. Toda. A gente vai montar agora a tigelinha pra já ir adiantando. Eu vou colocar aqui a goiabada e isso é opcional, tá bom? Você pode colocar só curar nessa tigela e vai ficar uma delícia. Mas, pra fazer uma graça, a gente vai fazer um escondidinho de goiabada. Então, eu vou pegar aqui um pouco de goiabada cremosa, colocar aqui no fundo da tigela. E espalhar aqui pra fazer uma caminha de goiabada. E depois que a gente vai esconder ali com o nosso cural, tá? Vou pegar outra aqui. Vocês viram? Achei super fofo. Ele é de milho. E vamos colocar aqui. Aí, se quiser colocar outra coisa escondida também, a criatividade é por conta de vocês também. O céu é o limite, né? O Lu, ó. Isso, olha só. Já começou a ferver. Já tá dando o pó. Olha, gente. Obrigada. Nada, imagina. Gente, olha, vocês estão vendo que já deu uma engrossadinha aqui? Eu já acho que a gente pode até tirar e deixar esfriar. E aí, agora a gente já vai verter ele dentro das... Ah, quentinho mesmo. Das tigelinhas. Quentinho mesmo, quentinho mesmo. Se você não quiser fazer esse tipo de montagem, se você quiser colocar numa travessa grande pro pessoal em casa se servir, aí quiser fazer um cural convencional, já tá pronto. Só colocar na tigela e ficou pronto. Gente, cural é muito, muito fácil. E aí, agora a gente vai colocar aqui. Aqui. Bem bonito. Facinho, né? É bem facinho. Uma delícia. Aí, também, outra coisa, né? Tem gente que gosta de comer o cural gelado, tem gente que prefere comer o cural quentinho. Eu acho que com junho, quando é cural puro assim, eu gosto de comer quentinho. Que ajuda a esquentar, assim, na noite, assim, né? No arraial, assim. Acho que fica tão bom. Aqui. Pronto. E aí, se você for fazer brulê, você precisa esperar um pouquinho. Porque ele precisa dar uma firmada pra você poder polvilhar com o açúcar e queimar. Se você não for fazer brulê, agora recomendo você colocar, assim, um pouco de canela. Fazer aquele cural convencional. Aí, já pode colocar a canela e colocar pra gelar ou servir assim mesmo. Tá. Que já tá, olha, uma sobremesa super junina. Mas, como a gente gosta de inventar moda, vamos queimar, né? Uhum. Então, já tô aqui com esses que já estão frios. Porque ele forma, tipo, uma película em cima que vai aparar ali o açúcar pra gente queimar. Então, aqui a gente vai jogar o açúcar. Uma camada, gente, que pode ser mais pra generosa, assim, sabe? Tem que ser o cristal? Nesse caso, é melhor, sim. O cristal com o outro também dá. Ah, mas eu prefiro... As receitas sempre indicam cristal ou demerara. Esses com o cristal maior, sabe? Uhum. Até com mascava dá certo, tá? Mas, é... Eu sempre uso o cristal normal. Assim, olha, tá vendo, gente? É uma camadinha mesmo de açúcar. E vou fazer aqui no pequenininho também. Eu montei nessas duas tigelinhas pra falar pra vocês que quando é brulê, eu, Luciana, prefiro tigelinha baixa e larga. Porque aí a gente tem bastante casquinha de caramelo pra comer. Sim. Quando é assim, né, no ramecãzinho, você só vai ter um pedacinho de casquinha pra um monte de creme. Então, eu gosto de travessinha mais baixa. E agora, vamos para a hora da magia, né? Vamos. Vamos queimar. Esse aqui é meu básico maçarico. Esse é o mais prático, eu acho o mais prático. Porque você conecta ele direto na lata de gás, sabe? Então, eu acho que é o mais prático de usar. Tem uns maçaricos menores pra uso doméstico, mas eu acho que esse aqui é o mais barato e mais fácil. Então, eu vou acender aqui. Pronto. E bora. Vamos apontando pra cá. E vamos esquentando esse açúcar. No começo, parece que vai demorar um pouco, mas depois ele começa a se animar. Olha, estão vendo a comeceira? E se você não tem maçarico em casa, temos algumas alternativas, mas, sinceramente, eu acho que algumas são um pouco complicadas. A primeira, mais simples, é se você tem um forno com grill, você liga o forno, só o grill, né? Não liga a parte de baixo. Deixa ali esquentando um pouco. E aí, coloca o creme, o cural já com o açúcar em cima, na prateleira mais alta do forno. Que aí o grill vai fazer a função do maçarico. Mas, como não é todo mundo que tem, né, o forno com grill, outras alternativas são. Você pegar uma colher mais velhinha da sua casa, mas, assim, tem que ser uma que você realmente não tem muito apego. E aí, você vai dobrar a colher pra fazer tipo um L, sabe? Uhum. Entortar essa colher. E aí, você vai esquentar na chama do fogão a parte de baixo ali da colher. E aí, você vai passando essa parte de baixo, super pelando da colher, em cima do açúcar. E esse calor da colher vai derreter esse açúcar. Eu acho isso um pouco perigoso, porque a gente pode acabar esbarrando na colher super quente, né? Então, eu não gosto muito. Tem uma outra alternativa, que é usar álcool de cereais, 90%, e colocar, jogar um pouco, uma colherada, assim, desse álcool de cereais, 90%, que é um álcool próprio pra consumo alimentício, tá, gente? Não é álcool de limpeza. Jogar e queimar com fósforo, ou enfim, um isqueiro, acender esse álcool, vai pegar fogo, e aí vai caramelizar o açúcar. E, então, são essas três alternativas. Grill, álcool e a colherzinha dobrada. Então, você pegaria a colher aqui, dobraria, esquenta essa parte, com ela bem pelando, vai fazendo um carinho, assim, no creme, e derreter. E aí, se esfriar a colher, aí tem que lavar ela bem, porque se você for esquentar com o açúcar embaixo aqui, vai dar o maior cheiro de queimado na sua casa, você não vai ficar feliz comigo. E, gente, é basicamente isso. Acho que agora aqui até, se quisesse aqui, acho que já tá até pra queimar, se vocês quiserem ver queimando fresquinho. Mas, se não, está super pronto o nosso coral. Então, nos encontramos na mesa. Nos encontramos na mesa. Tá bom? Até já, já. Ou vamos direto? Direto? Ah, então vamos direto. Bora pra mesa, gente. Bora! Essa é a parte que eu espero, meu Deus do céu. Bora! Aí, vou ter que levar isso pra mesa também, que é tão bonito. Leve. Pode vir, Ti. Traga. Fechinho. Muito obrigada. Grandão, deve ser o grandão. Muito obrigado, hein? E tem um grande também na sua frente, né, Ti, pra ele não achar que a gente tá... Ah, é? Não, olha que coisa linda. Ai, gente, aí deixa eu mostrar uma coisa que eu acho legal pra vocês verem. Mostra, mostra. Queimar o caramelo é legal fazer na hora de servir. Esses aqui, ó, esse aqui eu queimei ele quando eu cheguei aqui no estúdio, uma hora da tarde. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele já soltou, o açúcar já deu uma derretida. Ele ficou com uma calda parecendo uma calda de pudim, sabe? Já não tá mais tão crocante. Então, fica essa dica, pessoal em casa, pode fazer o cural com antecedência e tal, mas aí na hora de servir, você até pode, né, fazer pra impressionar seus convidados a partir de queimar o açúcar. Tá bom. Bom apetite, gente. Bom apetite. Gente, aí tem uma quebracacinha, né? Olha que lindo que fica. Tem goiabada embaixo. Ai, que gostoso. Se vocês arrumam, é solto. Nossa, que delícia. Dos deuses, dos deuses, dos deuses. Nossa, é bem junino. É muito junino. É muito junino. Nossa senhora. Que coisa maravilhosa. Por que tudo com milho fica gostoso? Verdade. Eu adoro com a moia. Perdão, pode falar. Não, eu adoro com a moia, cural. Pega só o cural. Depois pega o cural com o doce, com a goiabada. Você não sabe qual que é mais gostoso. Dos deuses, como disse Tiago. Tá, meu bem? Morninho gostoso. Docinho, gostinho de junho. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Eita. Nossa, que delícia. A Lu está no Instagram como lubonometti, com dois t's e arroba lubonometti, que é seu. É, eu fiz, mas é assim, não é da loja, não é nada, é minha receitinha mesmo. Bonitinha. Que eu fiz agora pra Dia dos Namorados, que é um biscoitinho super de vovó, assim, chama lua de mel. Pessoal de casa até deve conhecer, porque é realmente daquelas receitas antigas, é uma manteigadinha rechada de mel. E esse aqui é o tal do bolo de bagaço do Curau. Então, eu fiz o Curau de manhã pra trazer pra cá, coei o bagaço e bati o bolo. E aí... E a gente se farta. Eu queria fazer só uma reclamação, o meu não veio nada, olha. O meu... Não veio nada. Não seja por isso, pelo amor de Deus. Gi, pega esse, pega esse ali, ó. Não, porque às vezes pode ser, né, chefe? Acontece. Que vem faltando, né? Às vezes tem um defeito na louça, escorre, né? É, na louça, escorre. Vamos ver esse agora. Ah, que gostoso. Parabéns. É a brincadeira de comer com a goiabada ou sem a goiabada? Nossa. Cada hora vem um goi... Nossa. O que você tá fazendo pro Dia dos Namorados, Lu? Ah, então na loja a gente tá fazendo um biscoitinho, inclusive essa mesma massa de amanteigado aqui, em formato de coração, com recheio de geleia, que aí fica aquela janelinha, sabe, você vê. O brownie, também em formato de coração, né, porque Dia dos Namorados, chocolate, né? Então, e aí a gente lançou pro Dia dos Namorados, mas é um produto que a gente trabalha agora todo inverno. é um kit pra fazer aquele sanduichinho americano, que chama S'more, que é aquele sanduichinho que é biscoito, chocolate e marshmallow. Então, é o meu marshmallow artesanal, né, que a gente produz na confeitaria, os biscoitinhos que a gente produz e o chocolate. Então, aí a pessoa torra o marshmallow no fogo ou no micro-ondas, no caso, se não, né, não tiver ali com uma lareira. E aí coloca o biscoitinho, um disquinho de chocolate, aí o marshmallow quentinho, que é esse marshmallow quente, derrete chocolate, tampa com outro e come sanduichinho. Então, aí é pra fazer um programinha romântico ali na beira da lareira, na beira do fogão mesmo, tá tudo certo. Tá gostoso. Exatamente. Como quiser. Exato, como tiver ali desbolindo, né? A vontade de fazer. E entrega ou não? Só indo na loja mesmo, Lu? Entrega, entrega. Ah. Pedindo pelo WhatsApp, né, entrega em toda a cidade de São Paulo. Grande São Paulo, na verdade, né? Entrega sim. Hoje em dia, né, não tem como. É verdade. Precisa. Ó, depois eu vou com a Maritalha. Qual que eu posso levar? Um pedaço de bolo ou você quer o cural, Maritalha? O bolo. O bolo. Falou que não era muito fã de cural, né? Algo me disse. Ó, vamos colocar aqui e pronto. Engraçado, né? É bem gostoso. Já tinha essa suspeita. Não, eu falei, deixa eu perguntar. Eu achava que ela gostava de cural. E aí que eu coloquei... Ah, não, já levava. Eu ia oferecer de colocar um pouco de goiabada pro bolo. Nossa, que coisa linda, né? O prato é pequeno, mas o amor é grande e a fatia também. Mas ficou bonitinho. Ficou, ficou. Ficou meigo. Uma coisa delicada. Ficou fofinho, ó. Fica. Quer café? Sempre tem café aqui. Eu não quero nada. Tem café no mule? Aqui tem. Aqui, ó. Quer dizer, eu acho que tem. Não, não tem. Aqui, ó. Não tem. Não, não. Mostra aqui. É de boneca. Sabe chave da boneca? Sabe dona Marocas? Não brincou de casinha? Café da dona Marocas. É o café invisível. Não brincou de casinha? Exato. Olha ali, ó. Que delírio. Quando você brinca de casinha, você serve. Quando você tem uma filha de dois anos em casa, está super acostumada. Olha lá. Que delícia, filha. É tudo TV Verdade, ó. Aí, ó. Tudo TV Verdade. Agora você coloca o café do lado do café, que não tem café. E pronto. E pronto. Agora tem café. Tem café no bolo? Tem. Tem café no bolo. Quero café. Não tem. Não, mas o alentinho. É o alentinho. Tchau. 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 Tchau.